Ensino superior no Brasil. Muito se fala em qualidade, em ampliação de acesso, em democratização. Mas como nós avaliamos essas instituições? Como expandir o ensino com qualidade? Aqui na Uricamp e em instituições parceiras, nós temos diversos especialistas que estão pensando sobre isso. E é com eles que nós vamos conversar a partir de agora, em mais uma edição dos Fóruns Permanentes. Quando nós falamos desse processo de ampliação das matrículas, temos que pensar no sistema como um todo, que reúne tanto as instituições privadas como as instituições públicas. Então eu acho que a primeira importância é isso, é começar a pensar o ensino superior para além do nosso próprio umbigo. A gente sempre pensa em termos só de universidade pública, porque evidentemente nós somos professores, pesquisadores de universidades públicas. Então eu acho que essa visão de você ampliar para a ideia do sistema de ensino superior é muito importante. Segundo lugar, eu acho que é importante que aqui nós estamos reunindo pesquisadores, enfim, bastante já experientes, né? E que já tem uma trajetória de pesquisas, estudos, investigações na área de ensino superior. Então isso é uma característica importante desse evento, né? Não é um evento que vem discutir universidade pública a partir de algumas ideias sobre o que é universidade pública. Mas é discutir o ensino superior com base em pesquisas que eles realizam, que realizaram, enfim, que tem o ensino superior como objeto do conhecimento. Avaliar o ensino envolve indicadores, que na opinião de especialistas, devem ser revistos a partir de análises da própria academia. Um bom curso superior é um curso que os alunos permanecem. Olha, se eu estou num lugar que é bom, eu quero ficar, portanto eu não saio do curso. Hoje nós temos condições de acompanhar o aluno. Então um curso que mantém os seus alunos, isso não é a qualidade, mas é um dos indicadores de qualidade. Um segundo elemento importante é o que o aluno acumulou nos anos. Isso é muito mais difícil de ser medido, mas hoje, principalmente no setor das universidades federais, todos os alunos entram pelo Enem. Então o que seria, o que eu esperaria de um bom curso? Se o aluno teve uma nota alta no Enem, ele também deve ter um bom desempenho na saída. Ou seja, essa associação entre entrada e saída. Isso já acontece hoje no indicador, mas acontece de uma forma que eu vou argumentar que precisa ser melhorada, que precisa ser aperfeiçoada. Então é isso, qualidade implica em monitoramento, monitoramento implica em medidas e o país precisa dessas medidas. Qualidade deve envolver todas essas questões que você mencionou. Naturalmente a inclusão social, as ações afirmativas, mas principalmente uma formação fundamental para o próprio desenvolvimento sustentável do país. Que tenha uma formação ética, que tenha uma formação sólida e várias disciplinas do conhecimento que possam contribuir para a discussão, para a formação de lideranças e para recursos humanos qualificados que tanto o país precisa. Há vários níveis de qualidade, digamos assim, mas há um padrão nacional e internacional que pode ser seguido, pode ser acompanhado e a gente deve buscar as melhores maneiras de quantificar e qualificar essa avaliação para naturalmente melhorar o ensino nas nossas universidades. Antônio Prates e Rogério Schlegel, convidados do evento, levam em consideração a segmentação dentro do próprio ensino superior. Isso significa pensar além das estatísticas, caracterizando o ambiente interno das universidades e o reflexo disso no egresso ao mercado de trabalho. É claro que essas medidas estatísticas são fundamentais para te dar um contexto dos parâmetros, onde nós estamos, qual é o volume de pessoas que chegam no ensino superior, da onde que vem essas pessoas, quem são elas, o perfil delas, etc. Mas isso não é suficiente para você ter uma visão do funcionamento das instituições do ensino superior. Uma pessoa que vem de uma classe social com mais problemas do ponto de vista de perfil, em termos de renda, em termos de educação, etc. Chega numa universidade federal, ele tem muitas melhores condições de adquirir um capital que ele não trouxe da herança familiar dele para o ensino superior, numa instituição de pesquisa federal, do que se tiver, por exemplo, numa instituição privada orientada simplesmente para o lucro. Porque o ambiente da federal gera capital cultural, assim como a família gera. E um ambiente de universidade que se preocupa especificamente com a formação técnica, vocacional, do mercado de trabalho, não gera esse ambiente que extrapola um pouco a formação da expertise, que é o capital cultural que vai precisar competir lá no mercado de trabalho por cargos de prestígio. Claro que a formação de especialista dele já vai ser bastante importante para ele competir no nível do mercado de trabalho. Mas tem alguns cargos do mercado de trabalho que são ambicionados por todo mundo, precisa de capital cultural. Algumas carreiras pagam melhor do que outras. Algumas carreiras têm mais mulher do que outras. Algumas carreiras têm mais pretos, pardos, indígenas do que outras. Quer dizer, a distribuição dos vários segmentos da população nas carreiras superior, ela não se dá por igual. E há uma conclusão preliminar, a partir de pesquisa recente, com base nos dados do Censo. Em matéria de aumento da inclusão de mulheres, a gente viu, de 60 a 2010, um grande avanço. Não chega a haver uma equalização, mas há um grande avanço. De qualquer maneira, ainda as mulheres se concentram em carreiras menos valorizadas, que têm uma remuneração pior, por exemplo. Agora, em matéria de cor barra raça, eu digo cor barra raça porque é esse o critério que o IBGE usa quando faz o Censo. Em matéria de cor barra raça, o que a gente verifica é que houve avanço, mas ele é muito mais tímido. Então, um cenário que a gente caracterizaria como de estabilidade, está mais perto da realidade brasileira do que o de equalização. Na mesma linha, em que medida as instituições de ensino superior promovem inserção social? Maria Lígia Barbosa dá uma visão diferente sobre democratização, especialmente quanto à importância do sistema privado de ensino. Apesar do pensamento comum há, porque o sistema privado de ensino superior não é muito positivo, não é de muito boa qualidade, mas o que nós temos encontrado é que talvez alguns elementos mais democráticos e que permitam alguma maior democratização do sistema de ensino superior podem ser vistos principalmente nesse segmento privado do sistema de ensino. Então, o exemplo mais gritante é dos horários de cursos. As instituições públicas não têm cursos à noite, que são os cursos para a pessoa que precisa trabalhar quando está estudando. Praticamente não tem, a proporção é muito pequena, são 30% só dos cursos, enquanto que no setor privado 70% dos cursos são à noite. Então, com isso você tem que, a democratização fica mais fácil por essa via, o que obviamente não resolve, porque tem sérios problemas de qualidade que precisaria discutir também. Ensino superior no Brasil foi o tema de mais uma edição dos fóruns permanentes. Nós aqui da TV Unicamp acompanhamos o evento e algumas certezas ficaram. de que o ensino superior deve ser ampliado, deve ter qualidade, os indicadores devem ser alterados e que a universidade tem um papel fundamental neste contexto, nessa discussão. Você acompanha todas as edições dos fóruns permanentes e também o restante da programação da RTV por meio do nosso site e também o nosso canal no YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho